Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, eu vou precisar pra vocês aqui uma super novidade Uma cheia de espiga das galáxias, acabou de atualizar a versão 2.0 O que mudou nela? Galera, foi adicionado uma nova tocha de iluminação Adicionado o Wave World Que é o movimento de grama, folha, plantas e mortomás E também ficou mais estável a shaders Antes ela tava sem leg, era uma shader pra PVP Mas agora tá muito topzão, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa aqui é a SSPE Shaders 2.0 Aqui tá perfect for PVP Mas vocês vão ver o jeito que tá ela aqui, que eu gostei pra caramba Vou fechar aqui Valeu a todo mundo que apoia a seriezinha de shaders no canal Tem muitas shaders, cara E sempre que eu tô quando atualiza, melhora shaders Muda água, vento, folhas E eu tento trazer pra vocês, deixando aquele like baroteio Clicar aqui, jogar Vou criar aqui, opa Vamos descer aqui Vou instalar aqui também Né? E tá no criativo? Não Criativo e jogar Eu vou fazer o mesmo sistema que eu fiz antes, galera Que é de Iniciar aqui Testar um pouquinho Fechar o Mine E abrir de novo Pra carregar tudinho Você pode ver aqui, ó O céu já modificou já Tá vendo? Vou aqui opções Vídeos Galera caprichado E de trás do céu Tá vendo? Ó Tá vendo que a folha não tá mexendo? Vou ficar até mais um pouquinho aqui, ó Não tá mexendo, né? Na verdade tá mexendo sim Ali embaixo, né? Mas as folhas da árvore também Deixa eu colocar agora Tá vendo? Eu vou fechar o Mine agora E já volto Aí, galera Entrei aqui já Como você pode ver agora Tá mexendo Ó as folhinhas da árvore mexendo aqui Olha o chão mexendo Tá vendo as folhinhas? Isso aqui já iniciou Já mexendo Mas as folhas Que é o que vai mexer mais Ele modificou também O sistema da água Olha o jeito que tá a água agora Parece o blur, né? Agora tá um azulzão muito top Eu vou entrar numa água aqui Pra vocês verem, ó Não precisa ser muito fundo Mas pelo menos eu tenho que entrar aqui, né? Deixa eu ver Isso aqui são muito rasos, mano Não dá Deixa eu ver onde tem um riozinho Aqui, aqui dá pra entrar, ó Olha que da hora, galera Não, olha dentro da água Você tá vendo isso? Se tá dentro da água Tá verde, mano Olha a profundidade que tá aqui, ó Você pode enxergar tudo em cima Nossa, achei que tá muito da hora O solzão lá em cima, ó O solzão de arder Também mudou o sistema de iluminação Você pode ver até o chão aqui, ó A tochinha Mano, olha a tochinha Olha isso aqui, ó Vou colocar pra vocês verem, ó Olha isso Tá vendo? A tochinha ficou tipo lanterna Ficou branca Olha aqui, ó Você tá vendo isso? Além da iluminação própria aqui, ó Você vai colocar, ó Tá meio branca, meio roxa Eu vou entrar dentro de uma caverna Porque se eu entrar numa caverna Vou mostrar melhor pra vocês aqui Deixa eu ver Nossa, eu saí num campo abertão Deixa eu já pegar também O balde de lava, né Que é mais fácil testar os dois Mostrando pra vocês aqui Deixa eu ver aqui Caverninha, caverninha Vem em mim, caverninha Caramba Primeira parte que eu vi Aqui tem uma caverna, ó Já achei, já Esse de leves aqui Olha o escuridão que tá Tá vendo? Tá tudo escuro aí Eu vou colocar uma tochinha Nossa Olha isso, galera Tá vendo? Ela é meio branca, meio roxa O estilinho dela aqui, ó Mas a iluminação fica muito bonita Até é longe ainda, ó Chega até aqui mais ou menos, ó Olha o tanto de ferro que tem aqui Vou colocar uma funal aqui Um pouquinho aqui Vou colocar uma lava Nossa, não chega nada Olha a lavinha Dizem que fica Tá vendo? Mano, eu adoro Quando a iluminação é branca Branca assim Ou roxa O azul Destaca muito, ó Onde chegou aqui, ó Tá vendo essa parte no cantinho Meio azulzão Ficou muito da hora, né? A parte da tochinha Agora eu vou fazer os testes aqui Eu vou primeiramente Ativar o raio Deixa eu colocar aqui Weather Aqui, opa Opa, a gente tá ruim aqui Aí, pronto Vou deixar chovendo aqui Pra vocês verem o jeito que tá a chuva Tá vendo? Já modificou o céu inteirinho já Olha que da hora Tá vendo? Ali a tochinha Tá lá embaixo Favão Agora eu vou deixar de noite Barra Time 719.000 Aqui Padãozinho Olha pra você ver O jeito que fica a noite Galera no céu É porque tá chovendo, né? Quando você coloca chovendo Aí o escuro Fica mais escuro ainda Né? Mas olha aqui O jeito da tochinha É mesmo nessa parte aqui, ó Vamos ver Dentro ali Ó Você tá vendo? Mesmo sistema Aqui tá claro Só que tá um pouquinho mais claro, né? E aqui tá clarão, mano Aqui tá o zuzão dele, ó Não modifiquei nada aqui, ó Tá vendo? O zuzão aqui da lava E o próprio da tocha É porque, tipo assim Quando você vai criar uns shaders Pelo menos é a minha opinião, galera É Eu não gosto quando fica muito laranja Tá ligado? A iluminação Pelo menos de tocha Ou lava, assim Fica aquele Aquele laranjão ardido Eu prefiro que fica assim Mais padrãozinho, tá vendo? Mais luzinho Mais bonitinho, pá Uma chuva Deixa eu tirar a chuva aqui Weather Clear Só pra mostrar pra vocês aqui já Só pra mostrar Ver se tinha modificado alguma coisa Na parte da chuva Ó Parou a chuva, tá vendo? Ó que belezinha Eu prefiro que fique mais assim, ó Mais branquinho Mais padrãozinho, pá Mostrando mais os shaders mesmo, né? O zuzão, o roxão lá do fundo Galera, isso que eu queria mostrar pra vocês Totalizou O download vai estar na descrição aí Não esquece de deixar aquele like aí Compartilhar com seus amigos que usam shaders Ó, lançou uma nova atualização da SSP... E... SSPE Shaders Manda pros amigos aí E até o próximo episódio Tchau